Eu não sei se dá disso não, mano. Olha, amiga, peraí, que isso é sério, amiga. Não, tem que se, tem que se... Não, vou ficar na meditação, galera. Vai, tá bacana. Sabe bem como é. Isso aí é pra acordar com... É o dia ficar bem, vice. Vai, cadê a costura? Mas tem que repinar mais. Repinar mais. Isso é quando você acordar. Eu já... Antes de levantar da cama, você mentaliza coisas boas e depois você vem aqui, olha. Hummm. 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 Dei um aparelhinho aqui, olha. E olha. Hummm. 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 Ô, Márcia, faz certo. Isso é só para você analisar o desenvolvimento. Então, isso é coisa boa, como eu vou ficar ali, não vi. Então, deite-se de barriga para cima. Se preciso, coloque alguma coisa embaixo dos joelhos. Olha, a gente já não dá lá pra mim. Puxe o cabelo, a parte de trás da cabeça, bem pra trás. Alongue-se. Estique bem as pernas e os braços e relaxe. Ajuste a sua posição da maneira que for mais confortável. Puxe o ombro direito pra cima. Vai embora. Isso se faz não, rapaz. Eu vou deixar o rato. Isso se faz não, rapaz. Eu vou deixar o rato. Oxe, brincadeira tem hora, mulher. A vida não é uma brincadeira, não é uma piada, não. Isso aqui é pra tu levar o teu dia bem. E pode ir se apagando, viu? Eu não tô dando liberdade pra você, não. Vai fazer aonde? Eu vou fazer sozinha. E você não vem atrás de mim, não. E eu tô falando sério, viu? Eu não consigo, não. Tô sempre debochadinha. Tô sempre de bochadinha. Tô sempre atu. Então, e o que que é, velho? Ela vai fazer aonde? Me mata, vai. Aqui tem bicho, tem gambá. Não, tá com a gambá eu sei que tem. Desde a hora que você sentou aqui perto de mim. É má. É isso mesmo. É má. Tô fazendo o menino só. Ih, ó. Ó, gente, quase meio-dia, a menina dormindo, né? Ó, igualzinha a mãe. Eita, eita. Calma, preta. Bora meditar, preta. Preta, bora meditar. Chega, vamos, vamos. É hora de acordar. Mélanie e Paloma, venham as duas. Bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Começou? Gente, olha, gente. Vamos lá mostrar a casa. Cunho. Cadê Mar? Mar tá ali na cozinha. Juntamente com o João João. Acordou de papinho, não foi? Acordei não. Eu acordei trabalhando, graças a Deus. Tá resolvendo as coisas, hein? É. E, Mar? Eu não preciso falar mais nada contigo hoje, né, Mi? Depois do acontecido, ela ensina. Marielle caiu, meditão. Agora... Você me empurrou. Hã? Você me empurrou. Eu acho que a cama tava em falsa. Eu acho que a cama tava em falsa. Em falsa era você. Mi. Oi. Prejuízo? Prejuízo. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele super like e corre aqui no canal Top Team pra assistir também os nossos outros vídeos anteriores. Esses que estão passando na sua telinha agora... E aí... Fui.